Esse troféu recebido no início da semana em São Paulo confirma Pato Branco como a segunda cidade mais tecnológica do Brasil, entre aquelas entre 50 e 100 mil habitantes. São avaliados dezenas de itens. Marcos Collas, secretário de Tecnologia e Inovação de Pato Branco, nos atendeu online ainda de São Paulo, onde Pato Branco participava do Connect Smart Cities e explicou alguns pontos levados em conta para a premiação. As ações que contam e que estão no relatório que foi divulgado ontem mostram, por exemplo, as sensíveis evoluções que ocorreram na área de educação do município de Pato Branco, também na área de saúde do município de Pato Branco e esses indicadores, então, do acesso da população à educação e à saúde, entre outras áreas, entre outros mais de 70 indicadores, foram aqueles que pesaram significativamente na pontuação que levou a esse reposicionamento para melhor do município de Pato Branco. Essa foto é da semana passada em Brasília, quando Pato Branco também foi destaque. Um dos 14 municípios do Brasil, premiados pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Agência Nacional de Telecomunicações, com o prêmio de um projeto de solução inovadora para cidades inteligentes relativo às câmeras que estão na Praça Municipal de Pato Branco, que utilizam uma tecnologia com o amparo da tecnologia 5G, que permite, então, o reconhecimento facial, a identificação das pessoas e a conexão disso com o projeto Pato 360. Então, essa ação na área de saúde, de segurança pública, perdão, no contexto de cidades inteligentes, foi considerada uma solução inovadora. A vocação para a cidade digital começou ainda com a antiga Funesp e ações constantes na área, como lembrou esta reportagem de 2015 aqui na TV Sudoeste. Em 1993, ao lado da Funesp, foi instalado o CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica. Um ano após, incorporou a Funesp e manteve o curso de processamento de dados. Mais tarde, em 2005, o CEFET foi transformado em UTF-PR, que, entre os cursos superiores, implantou Engenharia da Computação e Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Outro fator importante para estimular o clima de inovação na cidade cedeu ainda em 1998. Foi a construção do CETIS, Centro Tecnológico Industrial do Paraná. Com mão de obra especializada em infraestrutura, Pato Branco atraiu empresas dos grandes centros e outras surgiram no seio acadêmico. Em 2010, um convênio com o Ministério de Ciência e Tecnologia deu origem a uma nova incubadora em Pato Branco, gerida pela Prefeitura. Vale lembrar ainda ações políticas como a Lei Zucchi, que deu incentivos fiscais a Pato Branco para o setor de tecnologia, e decisões administrativas do município voltadas ao setor. Recentemente, o Núcleo de Tecnologia e Informação, entidade importante para o crescimento tecnológico em Pato Branco, foi transferido para o Parque Tecnológico, centro indutor de crescimento e que abriga a incubadora municipal.